Ah, pô! Meu Deus! Mal pode esperar pra brincar comigo. Não é. A divinação começará logo. Shhh! Escute a voz. Minhas cartas de cabelo não é uma má ideia. Ô, Victor, você tá escutando o retorno? É o quê, cara? Oi? É chato, velho. Que foda, velho. Você tá escutando o retorno do micrófono de bruxo? É. É só ele que fica escutando essa miséria. Ó, eu deixei de ficar de Rayanjago. Ele mal entrou. Peraí, rapaz. Porra é essa, mano? Porra é essa, velho? Porra, cinco, filho. Não dá? Pai, não tem uma arma, viado. Tem um cara aqui na verde no... Ganha, mas agora vocês se viram. Peraí, foi, mãe. Peraí, foi, mãe. Qual foi, mãe? Foi, mãe. Meu pai me deu o relógio. O da... O que é a marca? O que é que tem a marca? Que graça. Não vou do meu. Boaí. Espera. Tem cara comigo? No dia. Olha o que é que você tá? Tem um caralho. Porra. Porra. Porra, não morreu. Porra. Correu. Tem cara de 150, você não ficou tão animado, velho. Não se mate, não, não se mate, não. Deixa eu ver se salva aí. Olha o cara ali, Vitor. Eu já morri, Vitor. Toma aí, Toma aí, Toma aí, Toma aí. Toma lá embaixo, velho. Que anto, ó. Vitor, mostra o cara aqui, Vitor. Sai daí de cima, ele caiu no barril. Ui. Tá subindo aí, tá subindo lá, subiu lá. Ainda bem que eu falo, né? O cara, ele voou lá, ele voou. Tem dois, né? Tem dois. Recarregando. Espera. Trilha em cima. Uau, não vai ter isso. Ele tem um lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu não, tem um cara ali. Porra, que difícil, cara. Põe na puta não, velho. Eu não tô indo lá, foda-se. Vai, vai, vai pro meco. Sobe. Deitei um, já. Ah, não subiu. Ai, que cara lá embaixo. Não, não tá. E aí, saluda aí, Jaió. Você tá morto. Você tá morto. Você tá morto. Eu não falei. Eu falei. Eu quase acabei. Eu fui, velho. Eu fui lá, velho. Eu fui ali, velho. Eu tinha treinamento lá também, velho. Ele tá no cantinho, mano. Ele tá meia empregado. Eu tô no 150 ali atrás da casa de Bruno. Aí na sua frente, Vitor. Aí na sua frente, cara. Já vi, já vi. Tá rápido, tá rápido. Chegando. Chegou. Boa. Cheguei. Boa. Cheguei aqui agora. Chegando comigo, Vitor. Cadê você? Ele tá aqui. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Olha isso. Escudos. Nível 2. Corre, corre, corre. Olha lá, em cima da casa. Em cima da casa. Cadê você? Brudei. Olha lá, voa, voa. Voa, voa. Voa, voa. Voa, voa. Voa, voa. Voa, voa. Tem cara que corta comigo. Mais um morreu. Cuidado. Deita aí. Sobe, sobe, sobe. Sobe, sobe. Sobe. Grava. Grava. Ah, meu cara tá no meu chão. Eu tô de asa, voa. É o que vai. É só quebrar o bicho. É só quebrar o bicho, pô. Eu quero... Tá morrendo agora? E aí, graças. Tô curva. Tô curva. Te ajuda aqui. Só vai matar ele. Finaliza, finaliza. Reveu não? Reveu. Tem um time lá em cima. No S. Na posição S. Vira pra cá. Ah, é uma coisa da vida. Primeiro mata quem cai. Olha dispositivo de recarga vertical nível 3. Tem gente aqui, tem gente aqui. Não tô vendo. Olha isso, telescópio 1x nível 2. Tá aí. Peraí, entrou, entrou. Entrou, entrou. Aí, Vitor. Ah, peraí. Caralho. Até você. É. O ceifador foi abatido. Tem bala, bala. Recarregando. Tem outro. Tem outro em cima. Tô caindo aí, velho. Ahn. Tem mais um. Eu tô aqui, mano. Calma, calma. Calma, você tá pra salvar. Calma, Bruno. Calma, Bruno. Calma, Bruno. Ainda tem mais gente ali. Tá caindo aqui. Tá caindo aqui. Vou ir lá. Vou ir lá. Vou ir lá. Tem cara aqui, velho. Vou ir lá. Caralho. Mano, eu já morri três vezes. Que porra é essa, velho? Seu boot. Sua âncora. Mochila. Tá sendo carregado. Tá difícil. Tá difícil. Tem cara aqui. Tem cara aqui. Tem cara aqui. Caralho. Caralho. Não. Não. Tá me entendendo. Caralho. O cara é carregado. Morre tudo da hora. E quer ficar colhendo ainda. Tá tomando o cu, né? Eu não vou mandar porra nenhuma. Caralho. Caralho, caralho, caralho. Tem trecho, viu? Calma, cheguei. Recarregando. Vem. Amassa ele, Victor. Amassa ele. Tá na merda. Desgraçado. Correu, viado. Caralho. Ah, mas porra. Tá aqui. Super escada, super escada, super escada. Vai. Olha o time ali chegando... Vem, esse desgraçado. Matei. Matei. Tem um time chegando, tem um time chegando aqui, véi. Sai, sai, sai. Sai, 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 sai. O cemfador foi abatido. Um timo aqui na frente no 1, 1, 1, 1. Já deixei uma merda puta. 31. 32. Eu te devo uma. Isso, que 12 quebradas. Que quebradas? Marinhão, que peste! Um novo serpaduô chegou lá E essa é uma entrega difícil Teu, 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 teu Bônus de sobrevivência Nada mais Irmão, que poupa é essa, véi? Tá com o Vitor, tô com você Vitor Ah, caí velho, caralho Cara, é plebo, é plebo, é plebo É plebo, é plebo, é plebo É plebo, é plebo, é plebo 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 Minha família, alguém vai lá me salvar Tem cara com você Tem cara com você Este lugar é perigoso Não caí, não caí Não caí Tem cara aí, viado Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Me salva, me salva Me salva, me salva Tem outro, tem outro Cadê o cara do outro time? Vem, vem Vem, vem Pra onde, Bruno? Tem cara que eu tô indo Eu vi, eu vi, calma Respira, respira Vai lá me salvar, pô Vai lá me salvar O que o cara do nosso time tá fazendo lá em cima? Tô rilando Calma, calma Ele não viu não Ele tá off Ele tá off Ó lá em cima da roca toda Tá abri, louco Cheguei A arrependida de uma caixa de inimigo em 30 segundos Ô, vai, se esconde Se esconde, se esconde Se esconde, se esconde Se esconde Se esconde Se esconde Se esconde Mano, maluco Nosso time sumiu, vai Escuta 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 Próxima vez ele vai ficar no chão Quando eu vou levantar ele Corta, corta, corta Corta, corta Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Tô indo Não, calma Tem outro lá no... 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 Marquei-vos Venha comigo Vou te levar Ó lá, o velho Ó lá, o velho Vamos pela casa Os e-tmos no cinto Mais queda Para de tirar a porra Pega a safe, caralho Tô... Tô... É hora de voar Só vem A gente pega eles na saída Ó, os caras voando Deve tá com o... Deve tá com o robô, velho Vou morrer E o renome Eu vou fazer pra você, ó Estilo bônus de sobrevivência Corre, corre, corre Corre, corre Não sobrou ninguém vivo Engraçado, velho Eita, desgraça Oi Oi O cara lá Esse bônus tá trocando, velho O cara lá Esse bônus tá trocando, velho O cara lá Esse bônus tá trocando Tá com o rosto Há, vinte surrimente chegando Eu recarrego tão rápido quanto o outro Olha Ah, estou de correr Ele ficou invisível Tá, 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 dá pra salvar Dá pra salvar E vei que eu já vou jogar só de 12 agora, mano. Eu quero ver se eu ia em 30 segundos. Essa 12 de 5 tiros eu já matei 12. Eu matei 12 em cabeça já, mano. Não, não é essa 12 não, pô. É outra de 1 tiro. De 2 tiros? Por que sabe? Essa aqui de 5 tiros é o rush igual ao louco. É de 5 tiros não, pô. É 6 tiros, miserável. É 6. É, mas eu tô sem o aprimoramento. Não, a minha tá com 5 só. Tô de caça. E uma que é de 6 mesmo. Fih, ele não vai bater, gente. Só eu tô de colete azul, meu filho. O maluco tá de colete laranja, não sei o que. Claro que ele tá de colete laranja. Ele não tá trocando pra igual a gente. Ele tá só luciando, pô. Deixando a gente morrer. Se ele cair, ele vai ficar no chão que eu não vou salvar. Pô, velho, é assim não, mano. Não é assim o quê? A gente lá se matando e luciando. Deixa lá, pô. Cada um puxa o gameplay, pô. Pera aí, pô. Eles estão muito na frente, tá bom, velho. Pô, velho, lembrando que tem um cara que tá de alto, jo, velho. Cuidado aí, pô. Joga safe, joga joto. Tem 14 negros vivos. 10, no caso. Aqui na frente, aqui na frente, aqui na frente. Pera aí. Esse lugar é perigoso. Cuidado. Deu tanto nele, mano. Porra, não sobe. Ele vai descer, ele vai descer, ele vai descer. Subi, subi. Cheguei, cheguei. Ataque inimigo, fui abatida, impossível. Que inimigo? Porra, essa não. Tô aqui no cutinho, tô aqui no cutinho. Eles não sabem do toque. Ela tá onde? Olha, velho. O cara tá onde, tá aqui em cima. Que nada, velho. Ele é boa, ele é boa, a arma dele é boa. Dei dano, dei dois danos. Tá meado, um tiro. O som desse cara? Tá aqui em cima, não vai dar a gente, sim. Ele voou, velho, eu acho. O que é isso? Vitor? Foi, foi. Ai, tomei. Vou abrir. Eu vou da onde. Mano, eu tô mentindo da onde, viado. Tô escondido. Não tem só ele não, tem gente voando pra cá, velho. Tô escondido, viado. Eu não sei o cara do nada. Ah, já vi, já vi. Calma, calma, calma. Fica chill, fica chill. Não tava te vendo. Você morreu? Ele já viu você, viu? Já viu, mas não vai me matar. Eu tô correndo. Mano, vamos jogar os outros, velho. Vamos jogar os outros, velho. Tá tirando em mim. Ai. Ai. Cadê o cara, velho? Ali, ó. Tô sem mira, velho. Toma, toma, toma. Tem 4x aqui, eu ativo, velho. Tô de 8x. Aqui na arma nem pega. O próximo. O som me guia. Por causa desse corno, velho. Vamos ruchar nele junto, velho. Vamos lá. Bora todo mundo invisível. Aqui, ó. 3, 2, 1. Corre, 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 corre. Vitor, vou deixar de 12, velho. Vou pular nele e pular. Dachei. Desgraçado. Tacou o bagulho e sumiu. Matei. Morreu. Cuidado para não se queimar. E aí, nessa W não? Oi. Mãe, não tá entendendo nada. Meu Deus do céu, quem tem essa partida só? Minha família tem 6 caras. Tem 2 caras vivos só, velho. Joga junto. É, joga junto. É, joga junto. A zona segura vai virir em 30 minutos. Fica full, Bruno. Fica full, Bruno. Tu tá sem vida. Fica full, Bruno. Opa, para o curso. Opa, achei coronha de nível 5. Ai, tolei. Fiquem por perto. Vitor, cura. Tá lá na frente no... 255. Não tem um minuto. Não, não, aqui ó. Negócio azul. Eu vou invisível, eu vou lá invisível. Calma, calma. Vou lá invisível. Vamos lá aqui vendo. Ai que desgraçado, ele me aceitou. Cai. Cai, cobra, cai, cobra. Pelo amor de Deus, calma. Ele me deu. Como, velho? Pelo amor de Deus, calma. Bruno, Bruno. Dá pra ouvir. Tem outro. Só clica, viado. Só clica, viado. Tem. Morri. Bruno, joga comigo, pelo amor de Deus. Ó minha vida. Bruno caiu também, só tem você. Vira, 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 vira. Não, velho, você é maluco, velho. Dava pra salvar o livro? Dava pra salvar o quê? Dava pra salvar o livro mesmo. X1, 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 x1. X1, 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 você contra ele. Olha lá, olha lá. Ih, rapaz. Porra, nem prender. Tem que pegar por cima de todos. Você vai achar. Vai. Cala a boca, velho, você toda hora morre. A zona segura vai diminuir em 30 segundos. Boa, velho, você... Bruno, é muito troll, velho. Perigo é o meu segundo nome. Tchau, tchau, tchau.